Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Você já pensou como seria bacana poder viajar no tempo? Construir uma máquina que permitisse a gente viajar para o futuro e saber aquilo que ainda não aconteceu ou então viajar para o passado e ver os fatos históricos acontecendo ali em loco Seria muito legal, né? Mas infelizmente isso não é possível porque as leis da física não permitem O que acontece é que uma viagem no tempo provocaria uma coisa chamada paradoxo Vamos imaginar que você viajasse no tempo até o passado e lá chegando você encontrasse seu pai e sua mãe antes de eles se casarem e portanto antes de você nascer Imagine que você matasse o seu pai e a sua mãe O que aconteceria é que eles não poderiam se casar, consequentemente você não teria nascido Mas se você não nasceu, como é que você poderia estar aqui no dia de hoje para embarcar na máquina do tempo? Essa contradição lógica pode acontecer na nossa imaginação, mas ela não pode acontecer na realidade Na verdade, os paradoxos são uma espécie de artifício da linguagem Por exemplo, imaginem frases como Eu só sei que nada sei Ou então Eu estou mentindo Essas frases contêm Contradições lógicas óbvias Vejam só Se eu digo Eu só sei que nada sei Vamos imaginar que eu tenho uma proposição A Eu sei algo E eu tenho uma proposição B Eu não sei nada Portanto, eu não sei A Quando eu coloco a proposição B dentro da proposição A Eu crio um paradoxo Eu sei que não sei Da mesma forma, na frase Eu estou mentindo, existe uma contradição Porque se eu estou mentindo Então aquilo que eu estou dizendo Inclusive este enunciado É mentira Mas se é mentira que eu estou mentindo Então eu estou dizendo a verdade Mas se eu estou dizendo a verdade Então é verdade que eu estou mentindo Perceberam como a linguagem conduz A um problema sem solução? Na verdade, onde é que está o truque? Imaginem o seguinte Eu digo Eu não sei nada Pois bem, essa é uma afirmação possível Eu posso ser uma pessoa que não sabe nada Mas quando eu digo Eu sei que não sei nada Eu crio uma contradição Na medida em que eu estou colocando O sujeito como predicado de si mesmo Na medida em que eu estou dizendo Que eu sei que não sei Da mesma maneira Na afirmação Eu estou mentindo O que eu estou fazendo É colocar a própria afirmação Como objeto de si próprio Ou seja Eu estou usando a linguagem Para falar sobre a própria linguagem Eu estou usando uma mensagem Que se volta para dentro de si mesmo E é isso que gera a contradição É isso que gera o paradoxo Vejam essas figuras Do famoso ilustrador holandês Escher Elas parecem muito reais Só que nós sabemos Que as situações representadas nelas São impossíveis na realidade Então o que nós temos aqui É uma representação da realidade Que usando elementos da própria realidade Cria uma situação que não é possível no mundo real Ou seja, eu consigo através do desenho Que é uma forma de linguagem Gerar uma contradição na representação da realidade Dito em outras palavras Eu consigo representar uma realidade Que não é possível no mundo material Assim como no caso dos desenhos de Escher Frases como Eu estou mentindo Eu só sei que nada sei São representações de uma realidade que não existe Ou seja, eu posso através da linguagem Representar situações que na realidade seriam absurdas O truque consiste, como eu disse Em colocar o sujeito como predicado de si próprio Fazer a mensagem se voltar para si própria Tendo ela própria como referente O que isso quer dizer? Nós temos três níveis de compreensão do mundo Nós temos a realidade objetiva Nós temos a linguagem Que é algo que o ser humano criou Para falar sobre a realidade E nós temos a metalinguagem Que é a linguagem sendo usada Para falar da própria linguagem Então, por exemplo, numa aula de gramática Eu estou fazendo metalinguagem Porque eu estou usando a língua portuguesa Para falar sobre a língua portuguesa Em outras situações A gente usa a língua para falar sobre as coisas do mundo Mesmo coisas do mundo imaginário Portanto, o paradoxo é um fenômeno de metalinguagem Ou seja, o paradoxo ocorre Quando eu uso a linguagem para falar dela própria E mais do que isso Quando eu uso a própria mensagem Como referente de si própria O que significa referente? Toda vez que eu uso a linguagem para falar do mundo O mundo passa a ser o referente da minha mensagem Então, se eu digo O elefante é cinza Eu estou me referindo a um ser do mundo real Um elefante Então, esse elefante passa a ser o referente da minha mensagem Quando eu digo Eu estou mentindo Eu estou colocando a mim mesmo Dizendo que estou mentindo Como objeto da minha mentira Então, eu estou no nível da metalinguagem Isso quer dizer que o paradoxo é um fenômeno de metalinguagem Ou seja, a realidade não é paradoxal A realidade não contradiz a si própria Mesmo no nível da mecânica quântica Em que há alguns teoremas que dizem que Alguma coisa é e não é ao mesmo tempo O fato é que na realidade prática As coisas ou são ou não são Ou seja, de todas as possibilidades quânticas De algo acontecer ou não Só uma vai acontecer de verdade Aquilo que os físicos chamariam de Colapsar em realidade Então, a natureza não é contraditória consigo mesmo Mas nós, humanos, através dos artifícios da linguagem Seja a linguagem visual do ilustrador Escher Seja a linguagem verbal Nós podemos fazer com que a linguagem contradiga a si mesma Isso é o paradoxo É por isso que não é possível fazer uma viagem no tempo E é por isso que coisas como Eu sei que nada sei Ou eu sei que estou mentindo Embora sejam frases perfeitamente gramaticais na língua Não fazem nenhum sentido Quando referidas a realidade Muito bem, gente Então é isso Se vocês gostaram Curtam esse vídeo E até a próxima Tchau